Levantei-me e já tenho a mão nos bolsos, sim, porque este pijama tem bolsos. Olá, amores, bem-vindos a mais um vídeo. Este vai ser o vídeo aqui do canal com mais time-lapses, até ao momento, pelo menos, porque depois no futuro não sei. Porque hoje eu vou fazer uma pequena grande revolução ao meu quarto. Eu não vou tirar coisas nem mudar os móveis de sítio, de momento, mas depois de eu me apresentar, assim, de eu ficar um pouquinho mais arranjadinha e não estar de pijama, porque quando eu acordo e gravo logo que acordo aparece pijama e não quero aparecer por muito tempo, eu volto para vos explicar. De qualquer forma, espero que vocês gostem deste vídeo, cliquem já no gosto e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Sim, amores, eu fiz, assim, uma maquilhagenzinha leve só para falar com vocês, para gravar este vlog ao longo deste dia, porque eu vou ficar em casa a arrumar. Vai ser a verdade. Hoje o dia vai ser de arrumações. Eu quero fazer uma triagem grande às minhas coisas, porque em breve esta casa vai ter obras profundas, grandes obras. Ainda falta determinar alguns detalhes, por isso eu não sei se vai demorar cerca de duas semanas, um mês, e se acontecer. Mas quando chegar o momento de isso acontecer, eu não quero demorar muito a fazer isso. Eu quero só tirar as coisas que eu vou usar para o quarto, onde eu vou ficar durante as obras. Sim, este quarto vai deixar de ser meu em breve. E quero também não ter esse trabalho de tirar o que eu não quero. Então, quero fazer isso já. Deixar só aqui no quarto as coisas que eu quero e depois encachotar as coisas que eu não preciso, levar para outro quarto as coisas que eu preciso de usar e só isso. Para ser um pouco mais simples. Vai ser um pouco caótico na mesma, mas vai ser mais simples. Então, eu quero fazer isso já. Para além de ter de mudar a cama hoje, vai ser dia mesmo de limpar o quarto. Eu vou aproveitar para fazer isso tudo no mesmo dia. Eu não sei se vou ter tempo de fazer limpeza à minha cómoda, aos meus produtos de beleza e ao roupeiro. Hoje, durante este vlog, eu não sei mesmo se vai ser possível, mas eu gostava, não é? Mas de qualquer forma, subscrevam-me para não perderem depois o tour pela casa. Eu nunca fiz um tour por esta casa, toda assim completa. Eu acho que nunca fiz um tour completo por uma casa. Por isso, será mesmo o primeiro. Para vocês perceberem porque é que as obras vão ser feitas e o que é que vai mudar. As coisas principais. Eu não vou contar tudo, para depois vocês acompanharem as obras. E vamos, então, fazer muita coisa hoje. Muitas limpezas durante o dia de hoje. Eu não sei se vou ter tempo de fazer tudo, mas não interessa. Vamos tentar. Mas sim, eu maquilhei-me. Prendi assim o cabelo porque ontem não lavei o cabelo. Então, hoje prendi o cabelo e assim ao fim do dia lavo o cabelo e tudo mais. E vamos começar por fazer a cama de lavado. Por isso é que eu disse que vamos fazer muitos time-lapse neste vídeo. Eu adoro. Acho o máximo. Credo, bati aqui com a perna no puxador. Já vou ficar com uma negra enorme aqui. Credo, que dor. Sério. Bem, isto foi o que restou da minha gaveta dos biquinis e sutiãs. Portanto, sutiãs separaram estes. Biquinis tenho... Eu até queria tirar esta parte de cima muito sinceramente porque ela é tão axuda e não dá para tirar a almofada. Não dá para tirar. Então, ai, eu não gosto porque demora muito a secar e eu prefiro quando a almofada é assim fininha como este ou sem almofada. Tipo caicai. Então, eu só guardei os caicais. As partes de baixo guardei várias. Tenho aqui até um biquini que não é caicai mas é fininho então seca depressa porque eu gosto de ir à água muitas vezes mas não gosto de ter o peito gelado. Então, não sei se guardo isto. Se calhar vou guardar por uns tempos e depois no verão vejo se usa ou não. Se não usar, depois tiro mas fica por aqui. Aqui está o que eu tirei. Tirei várias saídas de praia. Aqui uma coisa rendada. Aqui um biquini que é de primarca mas já está tão antigo. Esta parte nem assenta muito bem já no peito. Eu gosto dele bastante mesmo mas ele já não assenta bem. Pronto. É verdade. Esta parte de cima de biquini que eu também já não uso muito. Tenho aqui alguns tops sutiãs que já estão um pouquinho rotos. Estes aqui são novos e eu gosto bastante deles. São super diferentes e foi com eles que eu fiz a primeira publicidade aqui no canal então tem assim um valor sentimental. Eles são super diferentes. Para certa roupa realmente é muito, muito fixe porque eles têm tipo uma prateleira aqui e dá para ajustar aqui embaixo. Então eles são super diferentes mesmo. E para certas roupas realmente são bem fixas. Mas eu não uso o suficiente. Eu devia usar mais até. mas vocês sabem que ultimamente eu nem uso sutiãs normais, simples, quanto mais assim coisas para puxar o peito. Então eu vou dar isto a uma amiga minha e eu acho que ela vai gostar muito. Eu tenho que separar também as alças. Depois eu vou dar ali uma volta à minha roupa interior que está na mesa de cabeceira e se sobrar alguma gaveta eu ponho isto porque até é um desperdício uma gaveta tão grande com uma meia dúzia de coisas. A quantidade de coisas que está aqui dentro, amores, já foi mexida esta gaveta mil vezes e continua sempre bem louca. Eu tenho aqui agendas antigas, tenho aqui folhas, coisas para impressão, canetas, máquina antiga, muita coisa, muita coisa mesmo, mas eu não sei, eu não sei o que tirar mais, eu não sei mesmo o que fazer. Eu até pensei pôr algumas coisas destas numa caixa e mandar permanentemente para a garagem, mas depois há outras papeladas tipo IRS, coisas das finanças, enfim. Vocês também têm uma gaveta de papelada em casa? Se é grande, se é maior que esta, se é uma estante inteira, contem tudo, amores, contem se vocês também têm isso. Eu, por agora, acho que não vou mexer, de qualquer forma, eu sei o que é que eu preciso mais porque eu já tenho tudo separadinho aqui por capas, tipo coisas das finanças, dos anos separadinho, tudo. Então, à partida, isto parece desorganizado, mas nem está. Independentemente do quarto que eu tiver no futuro ou do sítio para onde vá, eu vou ter de ter sempre uma parte, uma gaveta só para papeladas. Agora estou aqui a ver os meus produtos todos, tenho duas cestas de produtos, tenho esta caixa com produtos em stock e vou ver tudo, vou tentar colocar tudo o que realmente uso nesta cestinha aqui, branca, que vocês estão a ver e o resto, vou deixar nesta caixa de produtos em stock e na outra. Assim, quando for preciso mudar de quarto, é só pegar naquela caixa e levar para o outro quarto e o resto encaixotar. E é isto que eu vou fazer agora. Tirem alguns makes, alguma coisinha, eu não fui muita coisa, pincéis também tirei alguns, nada de especial, olha só este pincel, é tão antigo, acho que foi o primeiro pincel assim que eu comprei, assim mais carido, eu na altura até era bastante caro. Quem é que tem este pincel? Contem-me aí nos comentários se algum de vocês tem este pincel do Boticário. Tirei alguns outros que eu não uso, isto aqui até devia guardar porque às vezes vou passar máscara quando é cremosa dá jeito. Mas eu raramente uso máscara cremosa. Vou guardar mais uns tempos. Quem também faz isso? Ai, eu acho que vou usar isto. Enfim, a gaveta que me estava a preocupar mais era a gaveta ali dos biquinis, que foi logo a primeira que eu resolvi. Produtos de beleza já está assim controlado, não tinha assim muita coisa velha para tirar dos produtos de beleza porque eu até faço isso frequentemente, só tinha mesmo de organizar. maquilhagens também fiz, tudo. Agora é o roupeiro, por isso eu acho que vai dar para fazer tudo. Aliás, o roupeiro e a mesa de cabeceira têm a roupa interior e interior, por isso eu acho que vai dar para fazer tudo hoje. Ok? Estou bem contente. Ai, e ainda há caixa de roupa de verão lá de cima. É muita coisa. Isto vai ser cheio de timelapses, mas eu vou despachar-me. Eu não sei que horas são agora. Meio-dia, quase meio-dia, faltam uns 5 minutos. Por isso, eu vou adiantar assim alguma coisa do roupeiro, depois de almoço, depois volto à carga. Estamos aqui já depois de almoço e decidi ver umas gavetas que estavam aqui escondidas no meu cantinho de beleza. Era a única coisa que faltava de beleza em maquilhagem, digamos assim. E encontrei isto, que são embalagens vazias da MAC. Olhem só, tenho aqui 3 embalagens vazias da base que eu usei durante tanto tempo. Quem me segue desde 2012, 2013, deve lembrar-se disto. Estas embalagens são da base que eu adorava e ainda é bastante boa. eu ainda tenho uma mostrinha aqui para usar, para experimentar, para ver se ela ainda é boa para a minha pele. Que é Match Master, Match Master, ou como quiserem dizer. E é uma base que se adaptava ao tom de pele e durava bastante na minha pele. E é de pump, tipo, é incrível. Incrível. Tenho aqui 3 embalagens vazias, 3 embalagens, 3 não, 2 embalagens vazias do Prolongwear da MAC, que é o corretor que eu ando a usar no momento, inclusivamente. Já tenho outra embalagem quase no fim. E tenho aqui um pó vazio também, o Prep & Prime da MAC. Eu não sei bem porque é que guardei isto, mas eu desconfio, depois a ver isto tudo junto é que me lembrei. Eu desconfio que eu guardei isto porque antes, antigamente, eu não sei se agora é assim, mas antigamente dava para levar as embalagens vazias da MAC à loja e trocar por batons. Caso se juntassem umas 4, 6, 8, já não me lembro bem. Levava-se à MAC e davam-nos um batom, nós podíamos escolher um batom para trocar pelas embalagens vazias, mas eu não sei se isso ainda existe, eu não sei se este programa ainda está a vigorar. Contem tudo, se souberem dar uma coisa, contem-me, porque eu guardei isto durante tanto tempo que eu agora não queria desfazer delas sem ter a certeza. expliquem-me como é que mães fazem isto. Estava a minha roupa de verão toda nesta gaveta, só não estavam uns 5 calções e os 5 calções que eu tirei que não estavam nesta gaveta estão ali ainda. Então, eu tirei tudo o que estava nesta gaveta, separei em dois montes, o monte das coisas que eu quero manter e as coisas aqui que eu quero tirar e tirei muita coisa, tirei para aí um terço das coisas de verão que não quero usar mais e agora não cabe aqui. Como é que é possível? Uma pessoa tira coisas e não cabe. Expliquem como é que mães arrumam as coisas. Contem-me se vocês são ótimas a arrumar ou se são como eu. Tiram as coisas e depois tentam pô-las no sítio e parece que elas multiplicam. O que é que se passa aqui? Porquê que estava tudo isto dentro da gaveta e agora não cabe metade? Eu tenho de conseguir e eu vou conseguir. Vamos tirar outra vez e voltar a colocar. No fim eu volto para vos mostrar. Não vale a pena fazer time lapse porque pode ser depressão eu a dar desculpas. não ficou muito bem organizado. Quer dizer está mais ou menos alguns calções e tops ficaram assim ao de cima o resto ficou mais ou menos os calções ficaram aqui mas lá está como é que estava tudo bem que parte destes calções não estava aqui mas como é que estava aqui tanta roupa e mais esta roupa toda? Expliquem-me eu não consigo entender ainda. A minha mãe pode ter muito jeito para arrumar gavetas e arrumar coisas em geral mas para se livrar de roupa está aqui a tal luz está sempre a adiar o que é que estás a fazer agora? Eu estou aqui a dar a voltar ela está a pedir apoio moral para se livrar da roupa porque eu não sei o que deitar com ela joga-lhe com ela porque senão ela não se livra de nada de nada e não usa metade já tomei um banhinho olhem só eu hoje experimentei uma técnica de lavar o rosto diferente que eu vi num vídeo de uma miúda americana creio eu eu acho que ela é asiática e americana eu não tenho certeza mas quando eu voltar a falar de rotina de skincare eu volto a falar disso e se não falar lembrem-me disso porque é bem interessante ela lava o rosto de uma forma diferente faz três passos mas não é complexo é uma coisa super básica que se faz no momento em que uma pessoa está a lavar a cara de forma normal então é bem engraçado e realmente eu acho que resulta eu acho que deixa a pele extremamente lavada muito mais do que com a técnica normal que toda a gente faz sabonzinhos frega as mãos passa na cara a sério são coisas simples detalhes que fazem toda a diferença e é muito engraçado porque está frio fui tomar banho cedo ainda são 5 da tarde e está frio mas eu estou assim com esta roupa porque acabei de sair do banho e tomei banho de água a ferver então ainda não me sinto frio neste momento então vamos passar a fazer a minha rotina de skincare para vestir o pijama uma parte de cima do pijama tinha aqui uma borbolhinha não sei porquê estão a ver? não está a focar em mim acho que a câmera já está a ser a minha amiga neste momento não está lá a focar na minha cara mas como vocês viram depois de eu arrumar as minhas coisas a minha mãe decidiu vir aqui ao roupeiro da parte baixa da casa que é onde vai ficar a louça toda que não usamos aqui do móvel grande onde vai ficar a louça toda portanto vai sair lá a roupa toda e vai passar a ficar lá a louça o móvel vai ser tipo todo selado fechado para não entrar pó então a minha mãe teve já a começar a tirar alguma roupa que não precisa para caixas não sei se vocês repararam mas a caixa grande onde a minha mãe estava a colocar as coisas era da Proz e já tem andado a guardar estas caixas grandes que me chegam todos os meses porque são super úteis e já tínhamos a intenção de fazer obras aqui em casa não é? portanto guardou mas ela custa-lhe muito fazer assim a separação da roupa que usa que não usa custa-lhe muito ela precisa sempre de apoio moral daí vocês terem visto este time-lapse este último em que ela estava a escolher as roupas e eu sentada lá ao pé dela ela não consegue fazer tipo tirar simplesmente o que não usa ela precisa de aprovação precisa de alguém ah deita deita não precisas disso para nada contem-me se vocês também são assim que se precisam de apoio moral para se desfazerem das coisas porque ela não consegue custa-lhe muito ah mas ainda está bom ah eu não uso mas se calhar ainda usava com umas calcinhas ou num dia mais fresquinho não não vais usar nunca usaste portanto não vais usar agora é o que eu digo contem-se vocês também são assim se são como eu despachadas a separar das coisas ou se são como ela que lhes custa a separar das coisas ou se são como ela em termos de organização que montes de coisas cabem num espaço muito limitado para vocês nas vossas mãos ou se são como eu que são organizadas até sabem arrumar as cenas mas parece que não cabe metade do que cabe com as outras pessoas vocês viram o que aconteceu ali em cima não foi? este vídeo teve 1500 timelapses mas mesmo assim eu não fiz timelapse de tudo por exemplo eu consegui ter tempo de arrumar ali o como é que se diz? a mesa de cabeceira mas não mostrei porque eu não sabia bem onde posicionar a câmera para vos mostrar não havia um bom ângulo para vos mostrar o que estava a fazer então não gravei mas resuminho eu tirei de lá montes de cenas ficou uma gaveta livre e os chuteais que eu arrumei primeiramente primeiro que tudo tirei e guardei na gaveta livre portanto os biquinis e os chuteais estão na gaveta dali portanto a minha roupa interior está toda ali agora o que é ótimo humm que fresquinha que ela está já sequei o cabelo olhem já vos mostrei em vários vídeos mas olhem novamente o meu cabelo ao natural super volumoso não é? eu não fiz nada ao cabelo eu só o sequei aliás penteei com o cabelo ainda molhado depois sequei para ele ficar com um pouco mais de brilho apesar dele ter muito frio neste momento e nem se nota o brilho dele nota-se mais ou menos para ele ficar com um pouco mais de brilho o que eu costumo fazer é secá-lo com um secador no quente e depois quando o cabelo já está seco secar novamente com o ar no frio percebem? para fechar um pouquinho as escamas do cabelo para deixá-lo mais lustroso para controlar também um pouquinho o frio também ajuda um pouquinho percebem? e eu sinto que faz diferença e é isso como vocês podem ver ainda está aqui luz natural ainda está sódio já estou aqui de pijaminho porque eu subi deschiscadas muitas vezes ao longo do dia eu consegui ver muita roupa tirei assim um monte de roupa quer daqui do quarto quer da parte de cima e mesmo assim não o vi peça por peça e há aqui roupas que eu não uso eu não uso há mais de dois anos há aqui roupas que eu não uso realmente há muito tempo mas que eu não consigo desfazer-me delas porque eu tenho a certeza que vou usar e eu normalmente não sou assim vocês viram que até sou mais ou menos desapegada e consigo livrar-me das peças sem muito muito problema mas olhem só isto é um exemplo de peças que eu não consigo tirar do meu guarda-roupa que são casacos de napa eu adoro casacos de napa só casacos pretos de napa eu tenho para aí uns quatro e eu adoro são todos muito diferentes uns dos outros e eu gosto mesmo tenho um assim à motoqueira tenho outro mais desportivo tipo bomba que tem elástico no fundo tenho um que é mais curtinho que é da Zara que é assim sem bolsos sem fechos ou seja é mais chiquinho mais arranjadinho dá para vestir com umas calças de tecido e tudo que fica mesmo chiquinho pronto é mesmo fixo então tenho mesmo vários casacos de napa pretos e em tempos comprei e fiquei com estes casacos aqui são castanho este aqui é castanho este aqui é beige espero que aí esteja dá para ver a cor e este aqui não sei porquê eu acho que o que me limita mais neste casaco são os fechos que são muito brilhantes e muito dourados e é engraçado este tem um feitiço diferente dos que eu tenho em preto porque tem assim uns folhinhos ó assim conseguem ver melhor e até fica engraçado não fica assim muito ah não até fica assim diferente e o casaco é giro olhem a parte de trás a cintura aqui e o corpo entendem? mas já não visto isto há tanto tempo mas lá está eles são de napa e eu adoro casacos de napa em geral principalmente pretos claro mas eu não consigo livrar destes dois e este aqui em beige que eu em tempos há uns anos atrás vocês cheguem ao youtube aqui há mais tempo devem se lembrar deste casaco eu cheguei a usá-lo muito muito e eu gosto muito dos ombros dele gosto da cor dele gosto da cor dos feixos adoro tudo neste casaco porque é que eu não uso tantas vezes? eu não faço ideia não sei não sei mesmo só sei que eu gosto mesmo muito deste casaco olha só esta parte das mangas é incrível tirei-o? não, não tirei vou usar eu duvido mas eles vão ficar por aí vão ficar por aí porque eu gosto mesmo destes casacos gosto deles e vou tentar mesmo usá-los nesta primavera verão vamos ver como é que corre obviamente que se usar eu mostro em vlog e espero que vocês gostem deste vídeo que tenham gostado não se esqueçam de deixar o gosto não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos para saberem mais detalhes sobre estas confusões que vão acontecer aqui em casa nos próximos tempos ainda faltaram um pouco mas eu vou partilhando com vocês e vou vos dando sempre o ponto da situação por isso subscrevam não se esqueçam de seguir as redes sociais os links estão sempre aí na descrição também comentem contem tudo sobre arrumações de primavera sobre como é que vocês são organizadas se vocês também são muito apegadas a certas coisas contem tudo e é isso amor um beijo enorme e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo